O Blackwatch trouxe à terceira 750 turistas. O navio esteve durante quinta-feira atracado no Porto da Praia da Vitória. É o oitavo paquete a escalar a praia este ano. A administração do Porto espera mais um até dezembro. Em média, a praia recebia três navios do género por ano. Regista-se assim um enorme crescimento. O Blackwatch veio das Caraíbas com escala na horta. Da terceira seguiu para São Miguel. Entretanto, as obras de reconstrução do molho de proteção do Porto estarão concluídas no final do ano. O molho foi destruído em 2004 por um temporal.